E uma das ações do Plano Safra é fazer com que mais agricultores busquem financiamento. Para isso, vai ser ampliada a renda anual de acesso ao Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Adriana Franzin e Cosme Nunes foram na área rural de Planaltina, no Distrito Federal, para mostrar como a medida gera mudanças no campo. A alegria do seu Antônio de Pado é ver as mudas que plantou crescerem dia após dia. Produção que alimenta e sustenta a família. Agricultor familiar desde que nasceu, seu Antônio cultiva principalmente tomate, pimentão e pepino na terra que ele vê com orgulho. O orgulho é porque eu consigo fazer com que a terra produza e também, por outro lado, outras pessoas vão consumir do que é produzido. Para aumentar a produção, seu Antônio pediu apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Em outubro do ano passado, ele pegou 100 mil reais em financiamento. Com o dinheiro, aumentou o número de estufas da sua fazenda. Só para se ter uma ideia, ele tinha 20 estufas. Hoje, o número subiu para 33. Tiro 300 caixas tomate ano por estufa, 102 plantios e 500 caixas de pimentão ano. A ampliação do crédito ao produtor rural é uma das medidas do Plano Safra para fortalecer a agricultura familiar. Além disso, o governo vai investir em assistência técnica e extensão rural e em estratégias para garantir o preço e a comercialização dos produtos. O objetivo é garantir que agricultores como seu Antônio tenham condições de viver da produção e ver o sonho crescendo como as plantas. É prazeroso, é prazeroso sim, ver, crescer e produzir.